A CIDADE NO BRASIL Caminhando, nigga, esse rap é no auricular O meu trabalho é crazy, não tem hora de largar Bitscanner, parte o braço, dá as suas buzzes num gajo Eu sou gorniga também, tá desarrascado Foda-se, essa vida não é pra brincar Tenho planos e sonhos pra realizar Já agora o tempo voa, alegra e magoa Parece ser coisa boa, mas no fundo é tudo a tua E anda bem que eu não me canso Posso tropeçar, mas na hora me levanto Vida é um jogo e eu, sempre no play Dias vem, dias vão, neste vai e vem E nesta rotina um hustler que após tudo Deixou-me ser Will, o que eu faço é pecado Vendo tanto que de granada vou vender o mundo Não me dá bocado, nigga, porque eu quero tudo Fuck, tudo eu faço pela minha família Loco, dá-me ao pack e tu vai para as pilhas Não é aria até que ele é boa Mas é o dinheiro que me escangalha Hello Globemaster, junto nessa estrada Teu Deus nos leva a odiar o meu brada É tudo ou nada Pois é uma vida, uma só jornada Inveja que se foda Forte abraço, oh monigaláxio Os meus ideais eu conheço e agradeço Só dois sabes, meus próximos passos Tudo o que eu faço dá respeito e eu mereço Pois é, mano Esta é a minha rotina, é a minha life Tu tens que saber que não se trata de um ponto de vista Ou quase do género A vida é assim, tu só tens valor como tens algo para dar Por isso eu me esforço, faço tudo pelo Chris Para que o meu filho tenha tudo o que eu nunca tive Trago tudo em massa, envergonhando o arroz Por Deus, o rapaz vai por ti, boy E se algo faltar, tua mãe está aqui para ajudar Para não tiver a chorar e a todo custo te amar Não te importes com que o mundo um dia foi Porque a história é só de lembrar, muito dói O importante mesmo é onde é que o mundo vai E para ser sincero, nem eu mesmo sei Ruas são perigosas, mas um gajo arrisca Chefe, filho da puta, quem não arrisca não vitisca Eu morrer tentado porque desisti nunca Não sou coberto e venço com ou sem tropa O mundo é coelho e eu fodo para não ser fudido Avisem-se os diabos que Deus te é comigo Guardam as teorias porque eu sou o prático Sempre estou na via, cada vez dinâmico Meu rap é real, não te avisei mágico Sempre é original, exclusivamente único O lema é vencer batalhas e guerras É ser digno de viver feca na terra É tirar proveito a isso que se chama vida Oh, fuck, essa é Will Nigga 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto